Olha, carrões do PCC, mais de 160 veículos de luxo são apreendidos. Lucas Martins, da tela da Band, me ajuda aí, ô Claudinho. Carros de luxo, esportivos ou mais formais, de todas as cores, várias marcas e modelos, para todos os gostos. Isso não é um programa sobre carros. Esses aí foram apreendidos pela Polícia Civil de São Paulo numa investigação sobre lavagem de dinheiro. São 161 veículos apreendidos no total da Atena, quase todos carrões de luxo e importados. A ação é da Delegacia de Crimes contra a Administração, do DPPC. Pelo menos quatro empresas foram alvos, lojas de carro na Zona Norte de São Paulo. Além dos carrões, foram apreendidos R$ 64 mil em dinheiro e 15 notebooks, que podem conter informações importantes para a investigação. De acordo com a polícia, os principais investidores das lojas de carros são integrantes do PCC. Eles têm dinheiro do tráfico internacional de drogas, repassam essas quantias a empresários dos carrões de luxo e recebem de volta dinheiro limpo, usando uma série de manobras fiscais. O Brasil Gente vem mostrando a tática usada pelos traficantes para a lavagem de capitais com carros e imóveis de luxo. Numa investigação no Tatuapé, o da Atena mostrou a apreensão de mais de 50 carrões de luxo. Nós estamos investigando empresas do ramo da construção civil, da comercialização de imóveis, comercialização de veículos e empresas contábeis. Nas duas fases da operação, foram 58 carros de luxo apreendidos em quatro lojas do Tatuapé. No total, são 18 alvos desta operação, entre pessoas físicas e jurídicas. São construtoras e empresas de contabilidade. Ao menos um dos investigados usa criptomoedas para ocultar o dinheiro sujo. Apreensões parecidas também foram feitas pelo Deike e pelo Denarque. São carros de luxo, dá uma olhada aqui. Uma Porsche tem pelo menos um, dois, três, quatro, quatro Porsches. Aqui uma BMW X6 também de alto valor. São carrões usados para ostentação, mas principalmente da Atena, para lavagem de dinheiro do crime organizado. A polícia acredita, é claro, que se trata de PCC, que pode ter sim ligação com aquela quadrilha que envolvia Anselmo Carapreta, que envolvia Django, que envolvia um grande esquema de lavagem de dinheiro, com pelo menos quase 100 imóveis de luxo que foram sequestrados em investigações do Deike, aqui na capital paulista, região do Tatuapé, aqui na zona leste de São Paulo, da Atena. Olha assim. Olha assim.